Oi gente! Hoje, conforme prometido, vamos ver o resultado dos ensaios do arranjo que montei no vídeo anterior. Solta a vinheta! Bom, vou mostrar para vocês um dos meus trabalhos como músico, o Grupo Tiroli, orquestra e coral, que atua em eventos particulares e corporativos, onde eu sou o maestro, tecladista e arranjador. E, aliás, quero convidá-los a inscrever-se também no canal do Grupo Tiroli, conhecer esse trabalho que a gente faz há 13 anos. Vocês verão vídeos dos nossos artistas, vídeos dos nossos trabalhos e produções como essa, que iniciei a descrição no vídeo passado, quando mostrei a montagem do arranjo da música Agnes Day, de Michael Smith. Só para resumir o que rolou, para montarmos esse vídeo, dando a sequência ao vídeo passado, eu terminei de escrever o arranjo, terminei de escrever o arranjo da música, distribuí as partituras para os integrantes do grupo, músicos e cantores, que tiveram uma semana para treinar as suas respectivas partes. Pedi que todos mandassem um vídeo com suas vozes e também tocando seus instrumentos, usando a mesma base que preparei ao teclado. Aliás, esse é o procedimento que o Grupo Tiroli adotou desde que começou a quarentena, para que o grupo não perdesse o condicionamento dos ensaios semanais que promovíamos. E, para nossa alegria, esse método de gravações tem se mostrado muito eficiente, pois os músicos e cantores precisam de uma condição bem segura em sua função para realizar a gravação. Enfim, vou deixar aqui um trechinho do vídeo que você pode assistir na íntegra no canal do Grupo Tiroli, que está aqui na descrição. Não se esqueçam de se inscrever lá também. Grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!